E não é você linda, água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa E a arada de suor, de tanto a gente se enganar De tanto imaginar a loucura A gente faz amor, ele é partida No chão, em ar, na lua, na melodia A ria de você, de tanto a gente se enganar De tanto imaginar a loucura De tanto imaginar a loucura De tanto imaginar a loucura Vestindo fantasias, tirando a roupa E a arada de suor, de tanto a gente se enganar De tanto imaginar a loucura A gente faz amor, ele é partida O chão, em ar, na lua, na melodia A ria de você, de tanto a gente se enganar De tanto imaginar a loucura 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 De tanto imaginar a loucura